Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições dos interessados em participar das eleições das associações de bairros de Farroupilha. Atualmente, 27 bairros estão associados à União das Associações de Bairros, mas nem todos possuem diretorias eleitas. A expectativa é que em alguns bairros mais de uma chapa se inscrevam para o processo eleitoral, mas também existe a preocupação em cinco bairros que não existem em movimentação. Podem votar todas as pessoas maiores de 16 anos e que residam no bairro há pelo menos seis meses. A eleição ocorre no dia 17 de julho na sede das associações ou nos salões comunitários. A procura em termos de informações é muito importante. A gente vê que várias pessoas interessadas em si buscando informações, né? A expectativa é que o pessoal se envolva e coloque o seu nome à disposição, forme chapa, para que sexta-feira, que as inscrições acontecem até sexta-feira às 17 horas, então as pessoas se inscrevam para concorrer, para botar seu nome à disposição, para buscar melhorias nos bairros. Essa é a ideia. São 27 bairros, presidente, todos eles, existe uma expectativa de ter alguém concorrendo? Vocês já sabem que alguns não vão aparecer? É, é um lamentável, mas alguns bairros não teve mobilização, né? E a gente está vendo que não vai acontecer eleições e não tem pessoas interessadas. Cabe a nós, após as inscrições, tentar envolver algumas pessoas da comunidade, para ver se a gente consegue fazer com que eles se envolvam e busquem uma equipe, formem uma equipe, para até botar seu nome à disposição, para buscar melhorias do seu bairro. Nessa terça-feira também a UAB esteve reunida com a presença do prefeito, os presidentes atuais, e algumas reivindicações, até por uma questão de esquecimento dos bairros, estão do lixo. Como as reivindicações do dia a dia dos bairros para a prefeitura? É, a gente quer buscar uma aproximação ainda maior com o poder público, né? Referente às reivindicações, às melhorias que todos os bairros necessitam, né? Alguns mais, outros menos. A gente, então, convidou o prefeito, ele se fez presente, e já ontem mesmo ele já marcou várias audiências para os bairros irem à prefeitura com suas comissões, com o respectivo secretário da pasta do problema, para já alinhavar, para já tentar solucionar os problemas.